Música Obrigado por ter se aqui Pelo amor de Deus Obrigado 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 pelo amor Obrigado Obrigado Diz 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 Música Go 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 Minha da vida para você se vê I just wanna say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to a K Take the worst thoughts and turn them to a game Take the best thoughts and put them on display I'm repeating your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Uh, tall Obrigada por te passar aqui Obrigada por te ter Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? O que é isso? 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 E a comida питocalyptic! O que é isso? E aí, como eu estou ali, eu estou reservado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri